Fala pessoal, eu sou o Yuri da Equipe Freixo e esse espaço é para a gente discutir as cidades, principalmente nas questões de políticas públicas que interferem na vida real, que é onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente se encontra. E hoje, nesse primeiro encontro, eu tenho o prazer de ter Chico Alencar. Não preciso apresentá-lo. Professor, ex-deputado federal, grande companheiro, grande militante, e principalmente para debater educação, que é o nosso tema, vai contribuir bastante. Chico, com certeza você está acompanhando de perto todos os debates da educação nesse desgoverno do Bolsonaro. Tudo isso causa uma interferência muito grande na vida das cidades também. Tanto que a gente está agora pautado no Congresso na discussão do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Para quem não sabe, é o Fundeb que faz com que as escolas possam funcionar em todo o país. Sem o Fundeb, a gente não tem educação básica nos 5.570 municípios brasileiros. Chico, antes de entrar especificamente no Fundeb, eu queria que você trouxesse para a gente quais são os maiores desafios da educação nesse momento. Talvez o principal desafio seja a totalidade da população brasileira, desde você aí que nos assiste, até aqueles que estão mais fora daquilo que Paulo Freire chamava círculos de cultura da cidadania, todos entenderem que educação é um processo vital. Não há uma pessoa no Brasil, talvez os nativos das tribos isoladas, porque aí eles têm uma outra concepção de mundo, inclusive do processo educativo, mas fora desses, aliás, bastante acossados e violentados, vulnerabilizados atualmente, fora desses, não há ninguém que esteja de alguma maneira, direta ou indiretamente, não ligado ao processo educativo. As cidades são laboratórios de educação. O viver em cidades, o conviver na vizinhança, o se locomover de casa para o trabalho, ir ao lazer, tudo que você faz, ir ao mercado, é um processo educativo. Então, eu diria que o grande desafio é nós vivermos pedagogicamente, e sobretudo aqueles que têm um pouco mais de informação, que tiveram o privilégio de ter mais acesso ao conhecimento, se dispôr a viver docentemente, num processo que é dialético, de troca, dialógico, de conversa, de ouvir o outro, de dizer a sua palavra, de crescer sempre. Isso é uma maravilha. Educação e vida estão absolutamente vinculados. E claro, nas sociedades, desde antes da Revolução Francesa, foram sendo criados sistemas de ensino, que eu digo que é mais específico do que essa concepção de educação permanente, dialética, que eu expus aqui. E os sistemas de ensino é que estão em crise no nosso país, se bem que o Darcy Ribeiro, um grande estudioso da nossa educação, e um homem de ação também, como outros, ele disse que a crise da educação brasileira não é propriamente uma crise, é um projeto. Então a gente vive a insuficiência de uma estrutura social que reproduz a desigualdade. Portanto, é preciso deixar na educação precária, já não digo fora, porque escolarização é de quase 100% das crianças hoje, matrícula nas escolas, mas é preciso deixar essas pessoas fora daquela dimensão básica do ler, escrever e contar. Ler, escrever e contar e refletir criticamente é que são elas. Esse é um outro desafio também dos sistemas de ensino. Uma educação efetivamente de qualidade, gratuita, laica, diversa, rica, plural. Há muito o que fazer. Aqui é o projeto que está sendo combatido pelos ventralgos da vida, por toda essa estrutura do bolsonarismo. A gente teve, desde o início do governo, os ataques às universidades, ao pensamento crítico. A gente até discute muito na academia que é uma crise do iluminismo até. Para a gente poder falar de terraplanismo, falar que as universidades são balbúrdia. Não é uma crítica só ao sistema de ensino em si, é uma crítica ao modo de pensar, de racionalizar a vida. Só que, como você colocou muito bem, esses sistemas de ensino possuem suas dificuldades. O Brasil, principalmente pela criação do Fundeb de 2007 para cá, conseguiu ampliar muito o acesso à escola pública. As escolas melhoraram do ponto de vista de equipamentos. Ainda temos muitos problemas. Várias escolas por todo o Brasil não possuem nem banheiro. Mas, sem o Fundeb, essa situação seria pior. Só que o Fundeb criado em 2007, eu acho que você já era deputado federal, já era em 2007, é que a trajetória é tão grande, e ele previa o seu fim para agora, 2020. Dia 31 de dezembro, não tem mais Fundeb. Então, a gente tem uma discussão no Congresso, principalmente na Câmara, com a deputada Dorinha, que tem sido a relatora do projeto, de uma proposta da emenda constitucional que tenta ampliar a participação da União nesses recursos do Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb pega 20% de impostos municipais e estaduais vinculados à educação, concentra esse recurso e depois redistribui para os municípios e os estados. A União coloca 10% a mais desse valor para poder garantir que estados e municípios que não tenham condições de dar conta daquele valor mínimo anual do aluno possam, de fato, fazer com que a manutenção da educação funcione. E muitos municípios dependem 70% ou 80% desse recurso para pagar professor, que é um dos objetivos maiores do Fundeb. Ou seja, se a gente perdeu o Fundeb, se o Fundeb não se tornar permanente, como é proposta dessa emenda constitucional, além de outras propostas que tramitam, a educação no Brasil pode entrar em choque. Eu queria que você trouxesse para a gente a experiência que você teve no Congresso por tanto tempo, sendo professor ainda, de qual é esse grande desafio que a gente tem de conseguir financiar a educação brasileira e se você acredita que o Fundeb, de fato, é essa a solução. Há uma grande luta dentro do Congresso Nacional desde a época em que eu lá estive, a partir de 2003, eu exerci quatro mandatos de deputado federal sobre os governos Lula, um, dois, Dilma, um, dois, e depois Michel Temer. Com o início da era Bolsonaro, eu fui candidato ao Senado, não consegui votos, apesar do milhão e trezentos mil, para chegar lá. Quem vendeu foi o povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro, na sua maioria, escolheu Flávio Bolsonaro, talvez muitos daqueles mais de quatro milhões que votaram nele devem estar agora arrependidos, porque está vindo, estou numa série de falcatruas e ligações espúrias que ele tem. E uma figura que era deputado federal há muito tempo também, mais tempo que eu ainda, Haroldo Oliveira, evangélico, da linha ultraconservadora, com suas rádios de difusão, de pensamento, enfim. Mas esse período todo que eu lá estive foi muito rico e eu via um embate, talvez central, nuclear, entre os defensores da educação pública, gratuita, de qualidade, expansiva, para a qual o Fundeb foi fundamental, foi e continua sendo, e aqueles da visão ultra neoliberal privatizante que defende até o voucher para a educação básica, como se praticou, inclusive, no Chile, de maus resultados, como se vê na grande insurreição popular que tem ocorrido no Chile meses para cá, do último ano para cá. Então, essa visão da educação pública como um grande investimento nacional e da privatização apequenando o papel do Estado e da escola pública, ela está agora em plena vigência. E a vitória de Bolsonaro concretizou uma agudização, um aumento exponencial dessa visão privatista, da qual o Guedes, por exemplo, super ministro da área econômica, e o Von Traube, com suas deficiências até intelectuais muito evidentes, e eles são expoentes. Por isso que querem enrolar com o Fundeb, dizer que vai ter sim dinheiro novo, aporte novo, quando na verdade é só um remanejamento, é preciso ficar bem atento. A deputada Dorinha, se você abre, eu a conheci também, ela é deputada há bastante tempo, ela é do DEM, ela é uma pessoa de visão política do mundo conservadora, mas reconhecemos que ela tem uma dedicação à escola e reconhece o papel da escola pública, mas ela está super pressionada. E o Rodrigo Maia, que é uma espécie de presidente suplente da República, dessa balbulha que era Bolsonaro, ele é ultra neoliberal também. Então ele pode, com sagacidade, de forma menos dura e visível, acertar lá, fazer um acordo com uma maioria liberal que tem na Câmara e no Senado, e passar o Fundeb desidratado, muito aquém das nossas necessidades. A proposta que a gente defende, os movimentos de educação dos professores, é ampliar a participação da União para 40%. Isso em 11 anos. E é isso... Aí o Guedes vai agredindo, isso é dizer que o fiscal certo? É, sempre esse debate fiscal. Fiscal para quem? Então a política social não tem. Para os acertos que o sistema financeiro eles conseguem. Mas isso é importante debater, porque a gente fala também da concepção de escola pública, do papel da educação pública de qualidade. E aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tem um outro projeto que está aí transgredindo toda a construção que os movimentos sociais, os educadores e educadoras possuem, que é esse projeto de escola cívico-militar, que o Witzelmey que fez um copia e cola do projeto do Bolsonaro, a reveria inclusive de setores da PM, dos bombeiros que já emitiram pareceres técnicos dizendo que não possuem condições de fazer essa parceria um pouco confusa de Secretaria de Estado de Educação com esses órgãos de segurança pública para ter uma escola militarizada, estadual. Ninguém sabe qual é o plano pedagógico, ninguém sabe se vai ser professor civil, se vão ser professores militares, qual vai ser a função aí deles. E aí eles dizem que até o final desse ano vão entregar 30 escolas cívico-militares. Estão fazendo no interior do Estado um grande remanejamento de fechar uma escola tradicional para vir uma escola militar. Em alguns lugares tem resistência, lá em Petrópolis a gente conseguiu, em Areal infelizmente não conseguimos. Então, isso está andando. E aí faz a gente pensar que a educação a gente quer. Você acha que um modelo rígido, disciplinador e autoritário é o que a gente precisa para a educação? É evidente que não. A minha formação, a minha história repudia esse tipo de iniciativa, mostra que ele é a concretização no espaço escolar de uma visão autoritária, militarizada, violenta, de uma dominação de classe a partir do disciplinamento dos de baixo. Uma visão pedagógica estreita, vertical, que não considera o aluno alguém portador de inteligência, criatividade e curiosidade. A ideia da escola cívico-militar é considerar o aluno uma folha em branco onde aquele que tudo sabe vai escrever não só as primeiras letras, mas as primeiras ordens de como se comportar bem. isso é algo que beira o fascismo e o nazismo, a ideia da massa disciplinada como um grande rebanho. E o caminho é o matador da inteligência, da curiosidade, da ciência, da pesquisa, daquilo que instiga. É antiluminista também. Então, essa ideia ela é forte, ela, digamos, é um sucedâneo, uma sucessão daquela proposta que a gente debateu muito e barrou na Câmara Federal da escola sem partido. Que na verdade era uma escola do partido autoritário conservador e da não reflexão do não debate. Do saber absoluto que o portador dele, que é o mestre, vai oferecer generosamente aos alunos e repetindo a pedagogia jesuítica lá da colônia. O Papa Francisco é jesuíta, de formação, e ele não pensa mais assim, nem a maioria dos jesuíticos. Eu dei aula do Santo Nascimento, por exemplo, colégio jesuíta aqui do Rio, e já não se pensava assim, mas antigamente se pensava, com sangue a letra entra. Era um provérbio da educação jesuítica no império, na colônia. Isto é, com disciplina e rigor, ajoelhando no milho, botando chapéu de burro para a humilhação do aluno, você aprendia alguma coisa. A escola cívico-militar, ela recupera essa ideia regressista, obscurantista. Tem que resistir, sim, com o debate, porque muita gente acossada pela violência, pela insegurança, pelas maneiras com que muitos jovens não se integram à sociedade ou se integram de maneira torta, fica achando que a solução é isso. Falta ordem, falta disciplina, falta pancada. Assim eles aprendem. Isso é um desastre. Até porque a escola militar é para quem quer seguir carreira militar. Sim, ninguém está proibido a escola militar. Eles estão ali. A escola pública perca espaço, a educação crítica, a libertadora seja trocada por um modelo autoritário. E aí, Chico, para responder... Ele é autoritário, como você lembrou bem, na sua própria concepção. às vezes, nem setores da PM, dos bombeiros ou das forças armadas que estariam inseridos nessas escolas foram ouvidos lá. Houve debates. O que dirá a sociedade como um todo? perfeito. E isso faz pensar também para a gente poder concluir, infelizmente, essa nossa entrevista. Quais são as propostas que a gente tem? Você tem um histórico absurdo na educação popular. Eu também faço parte dos coletivos que trabalham com jovens e adultos. E eu acho que se a gente aponta esse modelo autoritário é porque nós temos uma bagagem de uma educação real, uma educação que faz parte do convívio, do cotidiano. Eu queria deixar esse espaço para você falar um pouco sobre isso. Se a gente não quer esse modelo, qual é o modelo que a gente defende e o que já está acontecendo em várias comunidades. Exatamente. A gente defende o que já está acontecendo. Há muitas iniciativas de grupos sociais, de movimentos, como os vestibulares populares, do Mais Nós, do Emancipe, muitos outros. E a educação sistemática, que é importante. Eu sou professor da UFRJ. Nós temos cursos livres de pós-graduação para professores da educação básica. Eu vou dar um módulo esse ano com muito prazer e alegria. lá na UFRJ, que fazem um diálogo entre os que estão na institucionalidade do fazer cotidiano da educação. Não precisa vir um iluminado. É quem está ali na sala de aula enfrentando as contradições, as carências, inclusive materiais, as dificuldades. E ainda assim produzindo uma educação nova. O Paulo Freire dizia muito isso quando foi ser secretário de educação da nossa querida Luísa Rundino na prefeitura de São Paulo, final dos anos 80, do século passado. ele dizia, olha, não existe o método do Paulo Freire. O menor método é aquele que é produzido pela professora, que é o gênero predominante na educação, no magistério, pela professora ali, no São Miguel Paulista, na Itaquera, na freguesia do O, ali onde há, falava de São Paulo, onde há mais dificuldades e ela cria e tem aquele profundo amor na troca com os seus alunos. Então, a gente quer isso, a educação popular básica, dialogando com a educação institucional da universidade às escolas de formação de professores. O MST tem uma escola maravilhosa de educação, que é a escola Florestan Fernandes. Então, tem muitas iniciativas, escolas rurais, movimentos comunitários, de associações de moradores, que dão até cursos especiais livres, que são alviçareiros, que eu acho que fazem o Brasil crescer. Educação sem cidadania ativa e educação sem organização e continuidade da discussão de ideias fora da escola, para interferir, para que cada um se torne sujeito da sua própria história, ela não é boa educação. A gente é apenas continuador daquilo que a gente chama boa educação democrática, laica, de qualidade. Laica significa respeito, inclusive, a diversidade das religiões. Como disse uma mãe de santo em Brasília, em uma audiência pública, eu não quero que o Estado reze uma única oração, apenas que respeite os diferentes modos de orar e de ter uma relação com a mística. Muito bacana isso. Esse é o Estado laico, essa é a educação pura. Perfeito. Chico, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. É um prazer. Tomamos café juntos e discutimos sobre educação. pessoal, é isso. Defesa irrestrita, inegociável da educação popular, crítica, libertadora e principalmente na defesa que nas cidades a gente possa dar liberdade aos educadores para que esse processo pedagógico funcione e que principalmente a escola cumpra o seu papel cidadão, que é espaço comunitário de convívio e que dá oportunidade. Olha, o povo de Petrópolis eu tenho muitos amigos aí de longa data, tenho muitos livros publicados pela editora Vozes, os franciscanos, meu querido irmão e mestre Leonardo Boff, tanta gente ao longo da minha já longa vida. Eu fico muito comovido e emocionado quando vejo um jovem como o Yuri manter acesa essa chama e revigorá-la. Não percam essa preciosidade que é o Yuri. É isso. Obrigado. Até o próximo encontro. Um beijo. Obrigado.